Pelo menos um, fica um Fica, clica, clica Bora Que isso, mano? Que bala foi essa, velho? Por acaso, você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg A única plataforma que irá te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações No Dreamteam.gg, além de achar as suas estatísticas individuais no CSGO Você é guiado da melhor forma possível para se tornar um de um Pro Player Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro Dreamteam.gg, o primeiro link da descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um episódio da nossa série CSGO, o sonho do global E mano, essa foi uma partida muito da hora A gente abriu uma vantagem muito louca Só que depois os caras começaram a reagir Eles até chegaram a ficar na frente do placar Só que mano, no final deu tudo certo Eu consegui ajudar bastante o time E no final da partida, o meu time até brincou Pô Cachorro, você ligou o Unlock? Qual o botão que ligou a Unlock? Porque eu fiz umas jogadas, mano Da hora, velho Eu fiz uns lances assim, meio louco E antes que venha aquele cara muito chato que comenta Pô, você tá fazendo kicklebase Porque você não usou a Unlock Blá, 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 blá Cara, primeiramente, tem um ponto de interrogação no título E não um ponto de exclamação Ou seja, eu não estou afirmando nada Além disso, o título é uma ironia, é uma brincadeira Então é óbvio que eu não ativei o Unlock Você acha que eu sou retardado de ativar o Unlock? Não sou Se você abriu esse vídeo achando que eu realmente ativei o Unlock É porque você não me conhece E lembrando, pessoal, que aqui no canal Todos os vídeos que batem a meta de 5 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma USP Cyrix Pra todo mundo que comentar a hashtag que eu passo E a hashtag desse vídeo É a hashtag Unlock, mano Então, mano, floda aí Hashtag Unlock E daqui 24 horas Caso o vídeo tenha batido a meta de 5 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório E o comentário fixado é o cara que vai levar essa linda USP Cyrix pra casa Pessoal, é muito importante que vocês divulguem o vídeo para os amigos Porque eu garanto que se todo mundo aí Que tivesse indo esse vídeo Divulgar o vídeo pra pelo menos um amigo Nós chegamos aos 5 mil likes Fácil, fácil Então é nóis, galera Sem mais enrolação Fiquem com tudo O cara lá foi na liga Só vai entrar na S3 aqui Já chegamos abrindo, mano Boa, mano Já chegaram abrindo o bagulho Tira a cara agora, hein Tem água E vamos lá, galera Mano, se vocês apoiam essa série Já vão deixando o like aí O que é isso, irmão? Tá louco? Deixa ele guardar a USP dele Galera, lembrando Todo vídeo que bate 5 mil likes aqui no canal Principalmente os vídeos dessa série Eu faço sorteio de uma USP Cyrix muito daorinha Então, mano Já vai deixando o like aí Vamos, mano 5 mil likes em 24 horas Eu tenho certeza que vocês conseguem Olha, olha Que safadinho Que safado, mano O cara tá numa posição malzica lá, velho Tem que tá comendo aqui o fundo O cara tá vindo comer costas aqui Pegando a meita isso Toma facada, vai, já Toma facada já, irmão Fica na facosa aí Boa, boa Ó, todo mundo compra uma HE e faz um meio, demorou? Deixa eu fazer aqui a minha HEzinha Liga tem Boa Não tá, amarelo Não tá aqui, amarelo Não tá aqui Esse último cara deve tá Os dois Último Deixa eu colocar o comandinho Eles vão guardar Eles vão guardar Onde ele tava, esse maluco Esse último deve tá parquinho Será que eu tenho dinheiro Eu vou tentar arriscar Pegar o cara aqui, mano Será bom se eu pegasse a casa do mano Não tem nada Vou pegar uma casinha aqui E é nóis Ó, vamos fazer o seguinte agora Pessoal Domina lá cimento Um comigo Entra dois comigo Cimento Não, vai um cimento comigo Outro liga Eu vou esmocar o céu Aí a gente entra Fica um sapão ali esperando Tem um cimento aqui comigo Me dá cover Pra eu esmocar Avançou Ó, mano Ninguém veio cimento comigo Me ajudar, velho Da cover, poxa Aí, vocês brincaram, time Ninguém foi comigo ali Me ajudar, mano Nossa Que música é essa, velho Que isso Por que você tá só com pistola verde Que isso Ah, não acredito, mano Esse time aqui tá De brincadeira Com a cara lá Tem fundo Que isso Que isso Tô com 20 de vida, mano E aí Outro liga E aí Mano, os caras não me parecem jogar tão bem do outro time, esse ultimo lance foi meio estranho pra caramba Não sei que o cara não tenha percebido que eu tinha pego ele do fundo, né mano Peguei Esses malucos provavelmente vão tá costas Os dois liga Tava a base mesmo? Vou marcar o cara dando a cara ali no sapão Olha lá galera, tão abrindo uma vantagem boa que eu falei, os caras são meio estranhos Eu ganhei a última partida e a última partida eu tava jogando contra a xerife que é a cruzada Até por isso eu falei que eu acho que eu já vou upar já Mas mano, os caras não aparentam jogar tão bem não, mano Vamos ver se alguém dá a cara aqui pra gente dar aquela pescadinha Tem um sapão O cara não me viu, mano Não, tem um P7 aqui Céu Deixa eu ver um pro céu, mano Que isso, mano Que bala foi essa, velho Nossa What the hell, time Que bala foi essa, mano Se chama reflexo, pessoal Reflexo, mano Que isso, time Liga Deve ter lançado aqui já Meu mouse, meu mouse, meu mouse, meu mouse no cu, velho Tá cravado aí, tá cravado Vou até o mesmo processo Vou lá e se mentir Dá tiro aí, dá tiro Mano, meu mouse saiu Tipo, aquela hora lá Saiu do mousepad, velho Vai guio de louco Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara Pra onde? Boa, time Bora, mano Peguei a K Não, a gente é TR, né Oxi Deixa eu ver, deixa eu ver Vai dois cimentos e três sapão, mano Eu vou smocar céu Espere eu smocar céu Quem tá no sapão Vai um cimento comigo Crava cimento pra dar cover pro plantar céu Vou smocar céu Aí vocês entram aí no sapão, ó Smokei Entra, entra Ah, mano Vou escutar o scope do cara, velho Mano, eu escutei o scope do meu time ali Acho que na liga Aí eu fui olhar no sense aí Pra quebrar o esquema todo, velho Vai danada, bora Vamos ver o que o time faz Pera aí, nossa Valeu, 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 Tchini, valeu Valeu, valeu Valeu Cimento avançou Sapão 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 avançado Cipá Valeu Valeu Vai avançou, matei Tá limpo, banheiro Profundo Bora Matei Tchau 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 Beleza, mano Pra terra a gente abriu uma ótima vantagem, velho Tá banheiro? Não, mas o cara Não, a C4 tá pro banheiro isso Boa Boa Tchau 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 Boa, galera Último round Mano, 11x4 tá perfeito, cara 11x4 tá perfeito Olha o que eu disse, os caras não me parecem jogar tão bem Eu pensei que o Manoel e o Pa, esses caras não me parecem ser xeripes Ó, o cara lá tá dando raid lá Já tá o troll do troll Que é isso, mano Nossa, eu tô ferrado aqui, velho Tem céu Tem mais um Irmão Água Ô, mano Por que você não plantou, irmão? Nossa, que bela ganha Valeu, valeu, valeu Vamos lá, pessoal, a gente conseguiu uma pontuação relativamente boa, mano Jogando de TR, 10x5, tá bom pra caramba Eu gosto de jogar em cima pra DCT Vamos tentar agora garantir essa partida Na última partida eu tava falando Não dá que eu tinha pego a cara cruzada e xerife E já que eu ganhei e tal Eu pensei que essa partida aqui eu também ia pegar Mas, mano, não parece ser esse tipo de patente, não Os caras não jogam tão bem O cara já deu outro ali, mano Estão me comendo aqui, velho I have eyes on the enemy Oh, 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 wow, 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 wow E aí, vocês vão demorar pra descer? Pelo menos um, fica um Deixa eu ver que eu tô caralhando aqui, mano Rua, 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 rua Não avança nele, não, não avança nele Boa Fica aí, eu vou subir Cuidado aí com essas avançadas, o verde e verde Não avança assim Faz pé aqui no caminhão Não, não, fica você aqui Desce um aqui e faz pé pra mim Desce um aqui e faz pé pra mim, ó O outro tá no cimento ainda Faz pé aqui, faz pé aqui, faz pé aqui Foi fake Não, não, tá cimento Tá cimento Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai esperar aqui pra mim um, mano Clica, 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 bora Peguei a caixa, legal Nascimento Por que você está só de desert verde? Só me fala isso Boa Recua agora, recua Deixa eles virem aqui pra B Tira a cara, vamos junto Eu acho Eu acho que é isso O que é isso? Eu não queria saber que tinha merda Tem help com o caminhão, se eu quiser Olha o Pedro, vou ficar com a câmera O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara não tava plantando Ah não, mano Plantando Tô falando de scout Cimento 1 Crava cimento Crava cimento de help Boa Tá cimento Tudo direto Tudo direto Boa, relaxa Boa Bota pro bomb Sobe um Sobe um Sobe verde Sobe verde Fica azul Sem dar cara desnecessariamente Só crava uma posição Pode subir azul se você quiser Vem pra cá Tomei Começa aí coitão Boa 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 Não sei se é isso aí não Vamos dar cara Tomei Vamos ver Sim Fulta 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 Marca um posto, do lado da área Tá avançado, tá avançado Fazer pepsi, fazer pepsi aí amarelo Deixa que eu vou de AK Avançou, avançou Vou bangar, vou bangar Aqui mais um sapão Último sapão Boa time, jogaram muito mano Valeu irmão Quem é pra assinar? Aqui, piu piu Peleza piu piu É xerife, é aquela cruzada Tchau 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 Tchau